Com certeza, é um resultado importante, claro que a gente não está insatisfeito, mas diante dessas circunstâncias, estamos mais pesados, com chuva, nós saímos aqui felizes, não satisfeitos. Esperamos fazer um gol, estou aqui volta lá e consegui a nossa classificação, mas agora é mudar a chave para a Copa do Brasil. Eu tenho trabalhado, treinado bastante essas faltas laterais, frontais, eu acho que quem trabalha Deus agita, estou sendo feliz na batida. Estava meio difícil para o goleiro ver ali, muita gente na frente, nós tínhamos combinado uma jogada ensaiada ali e acabou que não deu certo, teve que ser um improviso na hora ali, mas estou feliz na batida e graças a Deus por isso.